Gente, eu tenho uma notícia muito bacana pra você que ainda está no ritmo de Carnaval. Olha só o recadinho que o Will da Banda Carbônica tem pra gente. Salve, salve! Eu sou o Will Carbônica da Banda Carbônica e nós somos uma das oito bandas que vão se apresentar no Carna Rock 2020, organizado pela Associação Cultural Rock Guarulhos. Vai acontecer dia 1º de março, domingão. Cola com nós, é de graça, é só chegar e tem muito rock and roll rolando nesse Carnaval. Simbora! E a festa não para por aí. No sábado, a Vila Flórida recebe os foliões do bloco Unidos dos Meus Ovos que se reúnem a partir das 10 horas na rua Raimundo Almeida de Araújo. No domingo, é a vez do bloco dos Panfarrões, uma turma cheia de energia e que promete inundar as ruas do centro com enredos com as melhores marchinhas de Carnaval. Então é isso! Se você quer saber a programação completa da cidade, acessa lá Guarulhos.sp.gov.br Barra Agenda Cultural ou as mídias sociais da Prefeitura de Guarulhos. Beijo!